E chegou a hora do esporte aqui no Jornal da Silva. Ontem à noite, a esperança de dias melhores chegou para o Grêmio e venceu o jogo contra o Flamengo. Em uma partida eletrizante, o tricolor saiu de lá com três pontos e mais, um pé fora da zona de rebaixamento. E o Inter também garantiu os três pontos neste final de semana. O Colorado recebeu o Fortaleza e conseguiu a vitória nos minutos finais de jogo e a subida de mais uma posição na tabela de classificação. E antes de encerrar o esporte, nós deixamos aqui o nosso parabéns da TV Pampa para o nosso repórter Eduardo Ostermaier, que esteve de aniversário ontem, enquanto ele está aí aproveitando as férias dele. Felicidades, Eduardo! E o Jornal da Pampa de hoje fica por aqui. Fica agora com o Atualidade Pampa. Esta é a TV Pampa, a TV dos gaúchos. Boa noite!